Música 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 Não tem pra onde correr É pra esculachar Terror da zona norte, bonde destruidor Cargar de morro do engenho Tua que ferra ferrou Cadê o lado do ar? Ninguém sabe, ninguém viu Cargar de morro do engenho Guadalupe é mais de mil Espancos alemão É o comando Tuca, 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 tuca Aqui, 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 aqui não tem mole Batia, 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 bat Manda no baile, manda, 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 manda no baile Ferrou da zona norte, bonde destruidor Cargar de morro do engenho, rua que ferra ferrou Cadê a teula do ar, ninguém sabe, ninguém viu Guardi morro do engenho, Guadalupe é mais de mil